Uma fruta de polpa muito doce que vem conquistando o paladar dos consumidores, a Atemoya. É difícil quem não conheça, mas se você não conhece, vem com a gente descobrir! Viemos visitar um cliente da Ouro Safra, que recentemente recebeu a Certificação Internacional Global Gap. O protocolo foi desenvolvido para garantir aos produtores, fornecedores e compradores que a produção de alimentos da fazenda e das instalações atende as melhores práticas reconhecidas internacionalmente. O Anderson Kendi nos recebeu na propriedade de sua família. Eles são associados de uma cooperativa que investe na produção da fruta. Bom, a gente produz Atemoya há quase 20 anos, temos a comercialização há quase 15 anos e no início foi bem difícil a comercialização, pouca gente conhecia. Mas há dois anos atrás a gente recebeu o Certificado Global Gap. O Certificado é de boas práticas agrícolas, onde a gente se preocupa com o meio ambiente, com o bem-estar do colaborador, com o nosso pomar e com a sustentabilidade. A cada ano que passa o mercado está ficando mais exigente, em questões de onde a fruta está vindo, como ele está sendo manejado. Então, com esse certificado, a gente mostra para os consumidores finais que a gente também se preocupa com o manejo correto da fruta. Todo o nosso pomar é ensacado pelo simples fato de a gente proteger elas de condições climáticas. Com a entrada do frio, do outono e do inverno, evita o escurecimento das frutas. E outro caso é o contato direto da fruta com o defensivo, no momento da aplicação. Hoje o principal mercado consumidor da Atemoya é o mercado de São Paulo, mercado interno, hoje a fruta já é conhecida em outros estados. E também é muito consumida no mercado externo, visando o Oriente Médio, América do Norte e Europa, que são os principais consumidores dessa fruta hoje no mercado. O CEA GESP, principal entreposto do Estado de São Paulo, recebe a Atemoya de três principais localidades. As cidades mineiras de Turvolândia e Jaiba e o município paulista de Pilar do Sul. Grande parte da produção paulista está nas regiões de atuação ouro safra, que acompanha o desenvolvimento dos pomares nas recomendações, técnicas de insumo. Essa e diversas outras espécies de cultivo da fruticultura também são atendidas por nossas unidades da Ouro Safra.